Prefeitura, Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Araraquara e Região e Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo fazem parceria e dão início ao programa Negócio do Campo, que disponibilizará espaços para que pequenos produtores rurais comercializem seus produtos à população nos bairros da cidade. Então o que a gente está fazendo? Disponibilizando cinco padarias para que eles possam, uma vez por semana, estar trabalhando nessas padarias fazendo a venda direta. Uma parceria que visa trazer o benefício praticamente para todos, para o pequeno agricultor, que aumentar a renda dele, para o desenvolvimento econômico da cidade, incentivando a agricultura familiar. E em contrapartida, os panificadores vão poder estar prestigiando o nosso cliente, que a hora que ele vem na padaria, ele vai poder estar levando para a sua casa um produto fresquinho, de boa qualidade, por um preço bem mais acessível. Atualmente, apenas cinco panificadoras e dez famílias fazem parte desta ação. Mas a ideia do programa é aumentar esses números para que mais pessoas possam ser beneficiadas. O proprietário da padaria tem mais um atrativo para os clientes dele. E deu muito certo, graças a Deus. Então, agora nós vamos chamar os novos panificadores e aqueles que estão interessados já podem entrar em contato com o sindicato da panificação para se cadastrar. O telefone do sindicato é 3332-7557. O programa foi lançado na terça-feira, dia 15, e os alimentos são vendidos de segunda a sexta-feiras, enquanto houver produto nas caixas. Essa produtora de 39 anos, por exemplo, entende que a iniciativa veio para aumentar a renda familiar do produtor rural. É muito importante os produtores produzirem cada vez mais, né? E só que os produtores sempre teve dificuldade para colocar seus produtos no mercado. Então, isso vai agregar mais valor para os produtores e eles vão ter condições de produzir mais. Nos pontos de vendas, as pessoas podem encontrar variedades em legumes, frutas e verduras, sem agrotóxicos. E para quem quiser adquirir esses produtos, é só ficar atento aos dias e locais onde os produtores estarão. O nosso projeto inicial são cinco padarias em bairros diferentes. Então, todas as segunda-feiras, o consumidor vai encontrar esse produto fresquinho, de qualidade, na padaria Azul, no Iguatemi. Às terça-feira, no Jardim Hortência, na Panificadora Fada. Às quarta-feira, no Vale do Sol, Panificadora Vale do Sol. Às quinta-feira, na Alameda Paulista, na Panificadora Estrela. E na sexta-feira, no Selm Day, na Panificadora Pérola.